Fala, noventistas! Aqui é o Noj, e o Vlad, meu grande amigo Vlad, me convidou pra sugerir um tema de vida aqui pro Hora Épica. Bom, e eu como bom noventista, que adorava degustar as maravilhas, as guloseimas dos anos 90, vou lançar um desafio. Que tal um vídeo de comidas nos anos 90 e que ainda dá pra encontrar hoje em dia nos supermercados e botecos da vida? E aí, meus amigos, que tal? Grande abraço, galera, do Hora Épica, tamo junto! A gente analisa mais um vídeo aqui na Hora Épica. Hoje, só a chamada. Aliás, sem vergonha, o Noj tá devendo gravar aqui com a gente, viu, cara? Tá devendo. Vai aparecer aqui pra gravar algum dia ou a gente vai ter que ir até lá. O noventista master. É. O noventista supremo. Ele que sabe de tudo, inclusive, assim, perguntou pra ele. Ô, Noj, o que a gente consegue encontrar no mercado de boa, sem precisar ficar fuçando muito, de alimentos que foram muito tradicionais, assim, pelo menos, referência pra você, nos anos 90. A gente tá com a lista toda aqui. Ele passou uma listinha, assim, e a gente pegou alguns produtos que marcaram os anos 90 pra ele. Exato, exato, exato. Hakim, você é de que ano? Eu sou de 99. Ah, sério? Não, de 99 não, meu amigo. 96. Verdade? É verdade. Ah, então você aproveitou um pouquinho os anos 90. Aproveitei, bem pouquinho, mas aproveitei. Mas vamos ver se você conhece, quer dizer, você conhece esses alimentos aqui que eu tô vendo daqui. Com certeza. Mas vamos ver se a galera de casa concorda que esses alimentos são... Aliás, o nosso público é a maior parte dos anos 90 pra trás. O pessoal aí tá, ó, só a capa da gaita. Vamos ver se a galera concorda que esses alimentos marcaram a infância deles durante os anos 90. Vamos lá. Hakim. Hum. 1953 surgiu as rosquinhas Mabel. Mabel. E eu queria falar aqui, o Norge deu duas opções. Ok. Dos anos 90, típico. Ok. A rosquinha Mabel e um outro produto da Mabel também, que é aquelas bolachinhas Mirabel. Ah, o waferzinho. Ah, o waferzinho. Eu olhei pra escola isso. Só que a gente não encontrou. Vixe. Não sei se tem, pelo menos nos mercados por aqui, a gente não encontrou. F Mirabel. Então a gente trouxe só a rosquinha Mabel aqui, sabor coco, que eu acho que é a mais tradicional, né? Sim, sim, sim. E essa eu lembro da minha avó sempre dando, tipo, dava pra todos os netos, assim, né? Era umas seis rosquinhas e toddy. Toddy. Ah, de tarde. Você mergulhava no toddy? Ou no café? Exato. Minha avó criou seis netas junto com ela. Então, de vez em quando, eu passava lá o final de semana e era rosquinha para as netas e para o neto. E é uma memória muito boa. E era exatamente essa de coco. É a que é mais tradicional mesmo. Era exatamente essa de coco. Bom, vamos lá. Arras, até queria falar uma curiosidade sobre a Mabel, a marca. A Mabel foi... Era da família Mabel, foi vendida para a PepsiCo. Ok. E a PepsiCo não... Arras, eles fizeram algumas decisões de mercado meio estranhas com a Mabel, que fez que a Mabel perdesse a liderança em rosquinhas, por exemplo. O que aconteceu? A Mabel... A Mabel não. A PepsiCo recentemente vendeu a Mabel... Pra maior. Pra Camille, que é uma outra marca agora, que faz. E a Camille está recuperando a tradição da Mabel mesmo, que é com as rosquinhas e tudo mais. Quem sabe não aparece o Mirabel mais fácil por aí depois, agora de novo. Verdade, verdade. E recuperou quase todo o market share que o Shooker vinha. Legal, cara. Parabéns aí a Camille. Continue bom trabalho. E não mudou sua fórmula, hein? Isso que é muito bom, cara. Eu me arrisco a dizer aqui que não mudou a fórmula, porque o cheiro é idêntico ao que eu me lembro. O que eu me lembro. E cara, ó. Não importa a classe social que você tenha crescido, no Brasil, um biscoitinho com café você comeu em algum momento, cara. É. Era bem isso mesmo. Não importa, cara. No trabalho, na escola. Café talvez não na escola, mas enfim. Em casa, na casa da avó. Não importa. Exato, né? Tipo, nos ambientes de empresa, de copa, sempre tinha um... Um potinho com uma rosquinha dentro, o cafezinho no copinho de plástico. Não sei hoje em dia, mas na minha época de CLT tinha sim. Tinha, sim, sim. Vamos no mundo, cara. Eu acho que assim, cara, uma rosquinha de coco, principalmente de uma das marcas mais conhecidas assim, É um daqueles produtos que tem aceitação em todos os nichos brasileiros. É unânime, né? Tipo, não importa se você é classe D, classe C, classe B, A. Tipo, se tem uma rosquinha ali no cafezinho, é o suficiente. Tá aqui na thumbnail, tem uma rosquinha sendo chutada no café. Pesuntada no café, entendi. Legal, cara. Eu vou falar assim, cara. Isso aqui realmente pra mim é muito nostálgico também. Sim, sim, sim. E olha só, cara, minha avó era gringa e ela pegou essa tradição brasileira porque ela comia rosquinha com café também, cara. Então, é isso, né, cara? Sensacional. Isso aqui pra mim é muito nostálgico mesmo, cara. Muito obrigado por colocar isso aqui na lista. Vou levar pra casa porque eu tô viciado em café. O nosso primeiro já foi bem fidedigno aos anos 90, né? Olha, eu passei minha infância inteira nos anos 90. Eu sou de 87. Então, eu realmente tenho uma memória afetiva muito boa pra isso aqui. Cara, a gente precisa dar nota? Não. Acho que, né... Não, é um 10 disparado. Com certeza, né? Bom, vamos pro próximo. Bom, eu acho que isso aqui, cara, é um daqueles que... É tipo uma fênix. Resurgiu da cinza. Sim, né? É um clássico, né? É a moda, né? A moda vai e a moda volta. É, eu não consegui entender, na verdade, o porquê que isso aqui saiu de linha. Por tanto tempo. É. É porque, assim, tinha dois cheetos que eram muito tradicionais quando eu era moleque. Era o bola, todo mundo falava que era o cheeto que fedia. Ok. E, eu não sei se você vai lembrar dessa. O cheetos tubo. Sim, que voltou um tempo atrás. Por um tempo, mas saiu de novo. Você não encontra mais. E quando voltou, era um tubinho bem pequenininho. Não era o tubo grande de antigamente. Sim, eu lembro... Cara, eu tenho uma memória muito, 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 muito curta de ter pegado esse tubo. Mas, depois que eu fiquei adolescente, assim, ele disparou. Não, ele disparou. Junto com esse cara aqui. E aí, ficou só o Lua, que é o tradicional. É, o Lua. E o Requeijão. Cara, o Requeijão, eu acho que poderia ser um que poderia sair de moda. Ah, eu gosto do Requeijão, cara. Eu não gosto dele, não. Sabe por quê? Que, uma vez, eu fui comer... Aonde? Um Requeijão na escola, na terceira série do Escola Nacional, lá na Taquara, que eu não sei se existe ainda. E eu passei mal. Cara, será que alguém que está assistindo isso aqui estudou na Escola Nacional, na Taquara? Não sei. Ele podia comentar embaixo, cara. Cara, eu passei mal. Também, igual bem com os itens. Essa terceira série, pra mim, foi um problema, cara. Foi puxado, né, cara? Tinha algum problema ali no meu... Você estava sendo alvo de bullying? Não, cara. Você estava bulinando alguém? Não, eu tinha o cabelo espetado, assim, pra trás. Fazia mal sucesso. Foi minhas primeiras cartinhas de garotas que eu recebi. Foi na terceira série. No Correio Elegante? Exato. Foi na terceira série da Escola Nacional. Inclusive, eu não lembro o nome dela. Era Tainá e Elisa. Aliás, né, cara? As duas. Isso aí também acabou, né, cara? Cartinha? Isso aí é coisa dos anos 90, né? Cara, eu acho que tem, porque eu vi no TikTok uma mãe incrédula, porque o filho dela de seis anos recebeu uma cartinha de uma menina. Ah, mas é porque daí é tão novo que não tem celular ainda. Exato. Ou não tem Instagram ainda. Exato, exato, exato. Faz sentido, ok. Cara, é verdade, né? Ou pode ter sido um fake da mãe pra ganhar like, né? Eu não acredito em mais nada. Aliás, cara, isso é uma coisa que é bizarra, né? Nos anos 90, assim, tudo mais, a gente vivia numa bolha tão pequena de... A única coisa de informação que tinha era da mídia, que tinha por aí, assim. Sim. Você ia atrás de informação, você tinha que pesquisar muito e tudo mais, cara. Ao mesmo tempo que isso é ruim, é bom também, cara. É. É bom porque não tem essa exposição desse tipo de coisa que você chega numa era de pós-verdade que você nem sabe mais o que é real. Verdade, né? Pós-verdade. Você não sabe se a mulher inventou que o filho ganhou uma cartinha só pra ganhar uns likes no Instagram. Que loucura, né, cara? Que loucura. Vamos lá? Cheetos bola. Cheetos bola. Eu vou falar pra você. Isso aqui era uma coisa que eu tinha sentido falta. A ausência do Cheetos bola, eu acho que marcou uma fase obscura no Brasil. Verdade, cara. E, assim, o cheiro de chulé existe ainda. É bem real. É o mesmo. Mas, tipo assim, dentre todos os Cheetos, tem o que é o da onda, né? O Cheetos onda. O Cheetos onda? Não, 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 não. Pera aí, Cheetos onda? O Cheetos onda é o de requeijão. É. E tem o Cheetos que é um... É a lua. É a lua. É. Eu acho que o meu top, assim, se tivesse uma tier list, assim, seria o... Não o tubo. O lua. Tá. Depois, esse aqui. Um bola. Depois, tem mais algum? Não. Ah, tem aquele scrunch lá. Não, não. Depois o requeijão, né? É. Dos normais são esses três, só. É. Seria esse. Porque, tipo assim, esse aqui e o lua ficam pau a pau, sabe? É muito gostoso. É. Eu prefiro o lua um pouco, mas realmente é pau a pau. É muito bom, né? Esse Cheetos bola, ele vai dissolvendo na boca, enquanto você o come. É muito bom, Cheetos. Pena que existe toda essa, talvez, desinformação, não sei. Sobre o pedor. Sobre esse efeito de isopor, né? Ah, não. Isso é mentira, né? Isso aí. É lenda urbana. Cara, eu lembro que nas lan houses, isso aqui era banido, sabia? Por causa do cheiro, né? Por causa do cheiro. E tem o efeito, né? Você come os Cheetos. O dedo, cara. Você pega no mouse, no ponho de ouvido. Vira uma crosta. A galera zoava até, assim, o pessoal mais sujinho que tava jogando na rafa era o dedo de Cheetos. Não de Cheetos. Não dava. Você pegava o mouse encebado ali depois pra jogar. Mas teve uma época também dos alargadores, que o pessoal falava que quem usava alargador tinha cheiro de Cheetos, né? O alargador. Tá, se não limpar bem, o gênero sabe que fica mesmo. Exato, né? É, esse cheiro de Cheetos não é o de chulézinho aqui, mas não é tão agradável mesmo. Não, não é tão agradável, mas assim... Um sabor excelente. É muito bom pra caramba, Daniel. É muito bom. Eu acho que... Não sei. E eu fico feliz que as crianças dos anos 2020s possam estar tendo a mesma experiência que eu tinha nos anos 90. E é bem a mesma experiência. É, não. É o mesmo sabor. Um Cheetos de bola. Cara, muito bom. Nota 10, Cheetos de bola. Que você tenha voltado para ficar. Tique. Novo próximo. O que temos aqui, Hakkini? Temos Guaraná, cara. Cara, o Guaraná, ele é tradicional até hoje em dia. Mas nada vai bater o quão marcante ele era nos anos 90 com as propagandas de... E é isso que acho que o Nord fez o Nord de referenciar isso, que ele é muito ligado a essas coisas de televisão, propaganda. Cara, pipoca com Guaraná, pizza com Guaraná, virou algo cultural. O Guaraná sempre foi muito bom com publicidade, né, cara? Com propaganda. Assim, a gente fala dos anos 90, que eles tinham propagandas muito icônicas, eles tinham bichinhos muito icônicos que você ganhava quando você comprava. Tinha uma época que tinha o... Era a caçulinha, o Guaraná? Caçulinha, é. Que tinha os pokémons, isso bombou muito, 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 cara. Cara, eles sempre foram muito bons com propagandas. Aliás, cara, eu vou falar outra coisa. Tudo bem, a gente entende que talvez fossem estratégias um pouco abusivas de marketing, mas as propagandas dos anos 90, assim, eram absurdamente boas, cara. Era muito melhor. Sim, de verdade, não tinha tanta coisa pra assistir, tipo, sem propaganda, assistia televisão, mas, cara, assim, toda vez que tinha alguma coisa, uma propaganda legal, a galera assistia mesmo e comentava sobre as propagandas. E virava meme. Virava meme. Tipo, naquela época não se chamava meme. Mas ficava conversa na piadinha e tudo isso. Exato, exato, exato. E hoje em dia também, o Guaraná, ele é referência em publicidade, em propaganda. Ah, não, eles se comunicam muito bem, tem um canal... Jovem, tem o Coisa Nossa. Tá rodando bem o Coisa Nossa, hein? Tá rodando super bem. Faz tempo que eu não acompanho. Tá rodando super bem, tá rodando super bem. Eles se preocupam em trazer convidados sempre, renovam o cast. Isso é uma coisa que é muito difícil na comunicação, na internet, que é essa velocidade que a galera sai do auge e depois precisa ficar renovando, renovando, renovando toda hora, cara. Exato, exato. Bom, vamos lá. Guaranazinho. Ah, cara, isso aqui eu tomo até hoje, não tem segredo, é muito bom. Cara, maravilhoso. Eu vou falar uma coisa. Eu não tinha pensado, eu pensei nisso agora. O copo de plástico... Muda o sabor. Muda o sabor, mas remete mais às festinhas dos anos 90, que a galera tinha um copinho assim. Sim. As festinhas de criança. Sim. Cara, rola muito isso ainda hoje em dia, cara? Cara, eu lembro que eu tenho uma foto... É... Tinha uma mesa com uns copos de plástico, com uma bandedinha... Eu tenho uma foto de uma festa temática do Pokémon. Tá. E tinha um monte de Guaraná em cima da mesa. Sim, sim, sim. E a festa era temática do Pokémon e eu tinha, sei lá, quatro anos. E era aquela mesa daqueles bolos, sabe? Sim, que legal. Todos confeitados, gigantesco, confeitado. Não é mais... Hoje em dia tem uns bolos super diferentes, né? Tipo, parece que é um bolo um pouco mais quadrado. É, ficou mais fácil usar aquela massa pra fazer desenho do bolo. Exato, né? O bolo antigamente era diferente. Parecia que o bolo antigamente tinha o tamanho dessa mesa aqui, né? Era um negócio absurdo de grande. A festa era pra tipo 70 pessoas, 80 pessoas e sobrava bolo. Hoje em dia você tem que disputar um pedaço de bolo, porque o bolo ficou menor, né? O Guaranazinho com uma coxinha. Sem falar que você podia colocar vários docinhos na bolsa, bolo na bolsa, salgadinho, vai embora. Hoje em dia não tem nem pros convidados. Cara, faz tempo que eu não vou numa festa também de criança, assim. Faz tempinho, porque... Cara, eu vou falar pra você. Meus amigos, ciclo próximo, assim, ninguém tem filho, cara. É. Se você parar pra pensar, na idade que teus pais te tiveram, quase todos os amigos deles tinham filhos já. Sim, verdade. O pessoal tá deixando pra ser pai mais velho, né? Sabe por quê? Tá todo mundo liso. Muito caro. Tá todo mundo duro. Muito caro ter filho. Eu, por exemplo, já renovei o meu contrato aí de mais 5 anos sem filho. Tá renovado. Tá renovado, porque a Letícia acabou de colocar o Dio. Ah. E o Dio tem o prazo de validade de 5 anos. Então tá bom. Mas ali depois... Vai dar... Se tudo der certo... Você vai estar com 20 e 30? Vou estar com 32. Ok. Tá bom. Hoje em dia... Pra hoje em dia... Tá de boa, né? Ela vai estar com 30. Tá bom, pô. Ok. Guaranazinho, anos 90, festinha de criança, pipoca, cinema. Maravilha. Sessão... Qual que era o nome? Tela quente? Tela quente. Tela quente. Nossa. Eu não podia assistir Tela quente. Era muito tarde. Minha mãe não deixava. Era muito tarde. Exato. Eu também não. Só quando eu fiquei mais adolescente. Mas eu assistia o Sessão na Tarde todo dia. Cara, qual era o nome do SBT? Do Sessão na Tarde? Era da... Cinema em Casa. Cinema em Casa. Cinema em Casa. Cinema em Casa. Assim, gigante de ferro. É. Eu acho que é gigante de ferro. Era alguma coisa assim. Tá, tudo bem. Ok. É isso aí. O próximo. O que temos aqui? Cara, temos Yakult. Cara, eu vou falar pra você. Eu adoro isso aqui, mano. É muito bom, né? Eu vou te perguntar. Na sua rua passava a gente vendendo Yakultia? Cara, era isso que eu ia falar também. A moça que ficava com o carrinho do Yakultia, né? Eu lembro que passava, mas quando eu era criança. Nossa, depois que eu fiquei adolescente, sumiu. Quando eu morava em São Paulo mesmo, na cidade, tinha uma moça que passava. Aqui vinha uma... Tipo uma fiorina com Yakultia. E, cara, eu comprava... Minha mãe comprava sempre, 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 cara. Cara, e é assim... É um negócio que é feito... Acho que ele não foi feito pra ser algo... Como um docinho, né? Ele foi feito pra ser algo que ajuda com... Um digestivo. É, ele foi feito pra ser um digestivo, assim, ao meu ver. Ele não foi feito pra ser algo... Pra ser algo que a criançada toma, assim, como se fosse um... Exato, que loucura, né? Será que o cara, quando inventou o Yakultia, pensou que poderia cair no gosto da criançada, isso? É, o Yakultia é japonês, né? Ele é um... Esse tipo de... Faz sentido. É de produto japonês. Pelo que eu saio, posso estar enganado, tá? Alguém me corrija, tá? É uma marca japonesa. Como o Brasil, principalmente aqui, o Estado de São Paulo, tem uma colônia muito grande de japonês. Sim. Começou a ser frequentado na colônia. E aí, cara... Isso que é muito bom. Entendi. E passou. Então, é um produto que veio meio que pra ser, tipo, por exemplo, aqueles MOP que começaram a vender lá na Liberdade, que era uma coisa bem de... É MOP? Que chama? Como chama aquele... É, MOP. Que era uma coisa bem pra esse tipo, pro público mais asiático, oriental, assim, lá do... Da Liberdade. E a galera começou a se inventar e adorou. Sim, caiu no gosto popular, né? Porque, tipo, aqui no Brasil é a maior colônia de japoneses fora do Brasil, né? Fora do Japão. Fora do Japão. Então, é... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar para o meu amigo aqui, meu parceiro. Ok. Chat CPT. Chat CPT, ótimo. É importante. Vamos lá. Às vezes ele fala besteira, mas 99% das vezes ele fala certo. Me fale sobre o Yakult. Vamos ver. O que ele vai falar? Vamos ver. Eu vou ler, tá? Porque a gente pode estar falando besteira. É. Yakult é uma bebida probiótica fermentada criada no Japão na década de 1930 pelo doutor Minoru Shirota. Ela contém o Lactobacillus kacei shirota, uma bactéria benéfica que ajuda a equilibrar a flora intestinal. Os principais benefícios do Yakult incluem a melhora da digestão, fortalecimento do sistema imunológico e a prevenção de infecções intestinais. O Yakult é quando... Tá, vou falar o seguinte. Ele ia falar da garrafinha do Yakult que é tradicional. Yakult no Brasil. Ok. Vamos ver quando chegou. Quando chegou? Vamos ver. Em 70? Ó, quase. No Brasil, o Yakult foi introduzido em 1966 e rapidamente se tornou popular entre os consumidores brasileiros. Legal. Brasileiro. A empresa Yakult possui uma fábrica em Lorena, quase lá no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, onde produz a bebida probiótica para atender a demanda local. Ok. Lorena é onde o ônibus Rio-São Paulo para, no graal de Lorena. É, acho que é uma das últimas cidades de... É, antes de... Até cruzar a fronteira. Exato. A grande divisa. 011, 021. É. 021, 011. E aqui fala o seguinte. O Yakult é distribuído por meio de uma rede de vendedores diretos conhecidos como Yakulteiras. Ah, e ó, tinha até nome e a gente não sabia. Então, ok. Meu celular caiu. Perdão. Em homenagem às Yakulteiras, eu vou tomar um golinho aqui de Yakulte. Hoje em dia tem diversas marcas de probióticos. Inclusive, tem pessoas que fabricam seus próprios Yakulte em casa. Lactobacilos vivos. Lactobacilos vivos. Minha sogra é uma delas. Minha sogra faz questão de... E faz o Yakultão. Minha sogra faz questão de tirar o pote cheio de lactobacilo do freezer e mostrar, olha só. Aí vai aparecer um monte de girininho andando. É sério mesmo? É sério. Que agradável. É sério. Bom, vamos lá. Ah, isso aí é muito bom, cara, também. É um negócio absurdamente bom, cara. Eu não sei se trocou a fórmula, que eu me lembro dele um pouco mais doce. Eu me lembro dele exatamente assim. Ah, então era assim mesmo. Eu que fiquei com... Pode ser. Cara, tudo. A garrafinha é a mesma. Eu sei que a garrafinha é a mesma porque eu fazia isso aqui e ela continua fazendo esse... Ela meio que trinca. Quando ela vai quebrando, ela vai meio que rasgando assim. É verdade. Então, pra mim, cara, o Yakult é exatamente igual em todos os aspectos ao que era nos anos 90. Eu posso estar errado, mas é a minha percepção. Show de bola. Um dos poucos produtos que eu não senti mudar absolutamente nada, tá? Diga-se de passagem. Excelente. Muito bom. Você sabe que, assim, eu também compro Yakult em casa, mas eu compro... Além do Yakult, eu compro um outro. Sabe qual que eu compro? Qual? Um do Bob Esponja. É o... Que tem um de laranja. Batavinho, acho que é. Batavinho. Cara, é muito bom. Você comprou esses dias. É muito bom, cara. Eu gosto. Eu gosto. Vou experimentar. Ele tem um pouquinho de suco de laranja. Ele tem um gostinho de laranja suave. Vou experimentar. Assim, como bebida fermentada, o Yakult é melhor. Deferência, né? É melhor. Mas esse do Batavinho é muito bom também. Vamos pro próximo. O que temos aqui? Temos aqui Danoninho. Cara, pra mim era meio quase que um combo. Yakult, Danoninho. E banheiro. Era tipo isso, né? Ok. Mas Danoninho também, nos anos 90, tinha propagandas muito tradicionais. Com a música do Danoninho. Sim. Você vai lembrar? É o... Danoninho da... Pô, lembro. Danoninho. Não lembro agora. O Rafa botou em um pedacinho. Vai gostar aí pra noite. Pra galera de casa. Cara, Danoninho que é a versão Kids de coisas da Danone. Sim. Ele é mais espesso. É. Pra ser mais agradável. E ele tem... Acho que tem mais açúcar também. Vamos perguntar aqui. Informações do Danoninho. Ele é um queijo. Você sabe, né? Ele é um queijo. É o queijo Petit Suisse. Ele é um Petit Suisse. Me fale sobre o Danoninho no Brasil. Imagina se na época que a gente tinha um alto empenho aqui com a Hora Épica, que a gente tá voltando. É. A gente tivesse o chat GPT. Cara, se quando eu comecei a roteirizar os vídeos do Hora Épica, três anos atrás, existisse o chat GPT, vocês estariam muito mais inteligentes. Bom, mas a gente vai começar. Ó, Danoninho é uma marca de sobremesa láctea voltada principalmente para crianças produzidas pela Danone. No Brasil, o Danoninho foi lançado em 73, meu amigo. Ó. Ok. A popularidade do Danoninho no Brasil se deu nos anos 90, impulsionada por suas campanhas publicitárias, criativas e pela criação de personagens cativantes como o dinossauro Dino, que é esse cara aqui que aparece na tela. Ele tá aqui, é. Ah, ele tá aí, ele tá aí. Ele tá aqui também. Ao longo dos anos, a marca expandiu sua linha para o produto. Danoninho, né? Tá bom, ninguém quer saber mais sobre isso aí. Ok. Propagandas. Marketing. Mesma coisa do Guaraná. Porque, assim, nos anos 90, começo dos anos 2000, era permitido você fazer propaganda para crianças. Sim. Então a gente tinha propaganda de brinquedo, cara, aquela propaganda de... Isso aí já não era mais tão criança assim, mas eu lembro das propagandas do Max Steele, tinha TV... Hot Wheels. Hot Wheels tinha muito, cara. Nossa. Hot Wheels era... Tem até uma chamada, eu esqueci agora. Hot Wheels. É, Shark Attack. Mas enfim, tinha as pistas aí, os caras montavam o cenário todo. Era legal. Comandos em ação tinha propaganda. Barbie tinha propaganda. E esse é o motivo de não ter mais TV Globinho, né? É, de não ter mais grade infantil assim na Globo. Exato. Porque se não tem propaganda mais voltada ao público infantil, pra que que vai ter desenho na televisão, né? Exatamente. Complicado. Falando nisso, eu fiquei sabendo que o Cartoon Network provavelmente vai sair do ar. O site saiu do ar no Brasil. É, mas... Cara, TV a cabo virou, assim... Streaming, né? É, e assim, o pessoal consome TV a cabo, eu vejo, pelo menos assim, no meu ciclo, pra ver esporte. Só. Verdade, meio que perdeu o sentido, né? Com o YouTube... E não vai durar muito mais também, não. Por exemplo, a Casa da TV aí, botando o jogo da Eurocopa, pra tudo quanto é lá. Copa do Mundo inteiro. Eu assisti a Copa do Mundo passada na Casa da TV. É, eu também. Eu também. Eu também. Isso é muito bom também. Não é nem muito bom, cara. Mas eu acho que ele ficou um pouquinho mais ralo do que da minha memória. É, ele tá bem diferentinho. Provavelmente alguma lei que deve ter... É, mudado a formulação dele. Exigido que ele trocasse a formulação pra ser um pouco mais saudável. É. Assim, é muito açúcar pra uma criança abaixo de dois anos. Tipo, passa tempo, né? O passa tempo provavelmente... Ele mudou, claramente. É o que a gente acha. Se foi pra agradar alguma norma nova, né? Ué. Tomara que seja isso e não pra baratear. Que você ficou baratear. Porque não ficou mais barato. Essa é uma possibilidade. Mas eu lembro do Danoninho ser mais espesso. E assim, mais um queijo mesmo. É verdade. Só que agora é muito um iogurtezinho. É verdade, é verdade. É verdade. De todos aqui, assim, foi o que mais... Foi o que mais sofreu a criação. Sofreu um pouquinho. Sim. Mas tem um último que pra mim é a minha infância. Bora. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo, para na hora que você estiver satisfeito com seus ganhos e pode fazer o saque. Mas lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix, o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Baleã. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial, que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. O que temos aqui, Hackney? Temos Todd, cara. Ó, eu vou fazer uma pergunta para você antes de começar. Na sua casa, era Todd ou Nescau? Nescau. Meu padrasto exigia que fosse Nescau. Por mais que, tipo assim, fosse eu que iria tomar, ele tomava as dores e falava, não, Todd não, tem que ser Nescau. Você sabe que em casa aqui a gente revezava? Era? Era. Porque seu irmão gostava de... De Nescau e Todd. A gente gostava dos dois. E ia revezando para não ficar... Minha mãe comprava revezada. Sério, eu amo. Acabava a lata de Nescau, parecia uma de Todd. Acabava de Todd, mas de Nescau. E funcionou muito bem, cara. Sim. Funcionava muito bem. Tipo assim, os dois são muito bons. Bem democráticos, né? Mas eu, particularmente, sempre preferi o Todd. Meu irmão, por exemplo, mais velho, sempre preferiu o Nescau. E te falar, as propagandas de Nescau e Todd eram muito maneiras. Sim. As propagandas de Nescau era sempre um bagulho de skate. Era um negócio mais radical, assim. Tanto é que era Nescau, cereal radical, né? E tinha o Todd. Que era mais... Loucão, as propagandas. É, exato. Que era mais, tipo, as vaquinhas. Era, tipo, fazendo alguma coisa muito louca. Para conversar bem com o público jovem, que é o público que toma, geralmente, achocolatado. E assim, não tem nem... Beleza, a gente está falando do potinho. Do achocolatado. Mas quando a gente entra no Todd versus o Nescauzinho, não dá nem para comparar. O Todd é muito mais... Sim, muito... E, aliás, entrou muito primeiro. Quando eu era criança, não tinha o Nescauzinho pequenininho. Só tinha o Todd, e tinha outras marcas, mas enfim, só o Todd. Sim. Não tinha o Nescau ainda. Ele lançou depois. Bom, Todd. Vamos lá, meu amigo. Fazer uma pergunta. Você coloca primeiro Todd ou primeiro leite? Cara, acho que... Ixi. Deixa eu lembrar. Eu acho que era... Cara, teve uma época que eu colocava primeiro leite. Depois do Todd. É, eu coloco o leite primeiro... Depois do Todd. E teve uma época que eu coloquei primeiro Todd e depois do leite. Só que eu tinha a impressão de que quando eu colocava primeiro Todd e depois do leite, ficava uma camada muito espessa, muito grossa de... Tá. A recomendação é colocar o leite primeiro. Aí, ó. Toma resolvido, então. Pronto. É isso. Leite primeiro. E aí você colocaria quantas colheres de Todd? Porque tem uma parada que você não precisa adoçar se você colocar... É, eu nunca docei. Eu nunca coloquei açúcar. Nunca coloquei açúcar. Mas, é... Sei lá, cara. Eu vou no olho aqui mesmo. No olho mesmo? É. Por exemplo, isso aqui de leite. A gente vai colocar aqui, ó. Uma. Duas. Então aí, pessoal. Tá decretado quantas colheres de Todd são. Confia. Confia. São duas cheias. Duas cheias. Pra 250... 250 ml. Deixa eu ver se tem essa questão aqui. Agora a gente vai padronizar outra coisa. Quantas vezes você gira a colher dentro do... Cara, não é nem brincadeira. Isso aqui tem metade do copo de quente, mais ou menos, né? É. Adicione duas colheres de sopa de achocolatado em pó... Aí, ó. Em 240 ml de leite. Ok. Tava certo o tempo inteiro. Ok. Quantas mexidas até dissolver, cara? Ó, vamos contar aí, ó. Já foi cinco. Já foi dez. Cara, você sabe o que fica bom? Se você tiver audácia, bater isso aqui no liquidificador. Sério? Você já fez isso aqui? Não. Irmão, fica uma delícia. Como o Maltini, você nunca fez isso? Não. Bater o ovo... Em vez de você misturar, você coloca o copo... Por exemplo, você faz isso aqui e joga isso aqui no liquidificador e mistura no liquidificador. Irmão, fica uma delícia. Vai virar um creminho? Não, ele faz bastante espuma em cima. Não vira um creminho, não. Ele fica muito misturado, dissolve por completo e fica muito bom, cara. Muito, muito, muito bom. Aliás, sempre falo isso aí, cara. Se você não faz isso em casa, faça. Dá mais trabalho, você tem que limpar o liquidificador, é um saco. Mas fica muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Você tomava... Só uma pergunta antes. Você tomava leite todo dia? Eu não sou infância? Eu também. Eu não sei. Todo santo dia. Mas eu acho que isso está se perdendo um pouco, cara. Você acha? Eu não sei. Eu não sei, porque também eu não convivo muito com qualquer ensado hoje em dia. Mas tipo assim, por exemplo, meu café da manhã era sempre um copo de chocolate com alguma coisa. É, era chocolate com pão. Será que está se perdendo essa cultura? Eu vi que é um lugar, cara, que a venda, por exemplo, do pão francês está caindo. Será que não? Pelo preço? Talvez. Talvez. Loucura, né? Mas, cara, isso aqui durante a minha infância inteira, até eu virar adulto e ter que preparar tudo por conta própria, porque a minha mamãe não faz mais o meu toddy no café da manhã antes de ir para a escola, eu tomava todo dia, cara. Exato. Também tomava todo santo dia. Todo santo dia. Era a regra. Aliás, queria mandar um beijo para a minha mãe. Muito obrigado por sempre, quando eu acordava para a escola reclamando que eu tinha que ir para a aula, ela ainda ter o bom humor de preparar o café da manhã para um filho ingrato que estava chungando todo mundo. Simplice, né? É. Assim, imagina, a gente vai receber essa ingratidão já já, né? Está chegando, a cobrança está vindo, né? É, é foda. É foda. A vida é doida. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Assim, não sei se perdeu alguma coisa do gosto, do que era antigamente, mas eu me lembro de ser... É, eu acho que é bem parecido, cara. Está até um pouco mais doce do que eu imaginava. É, eu ia falar isso. Eu achei que está até mais doce do que eu me lembrava. É, né? Talvez a minha lembrança não fosse tão afetiva assim porque eu estava curando para ir para a escola. Puh, verdade, né? Eu odiava ir para a escola, irmão. É. Mas, por acaso, se tiver alguém de idade escolar assistindo aí, vá para a escola. Vá para a escola. É obrigatório você ir para a escola. É isso aí. É burro. Vai para a escola. Bom, Raqueline, foi uma nostalgia aqui com produtos que ainda você consegue encontrar no mercado. Eu tenho certeza que a galera que viveu os anos 90 concorda. A gente tem um adendo que eu coloquei no roteiro, que é a bala soft, cara. Só que é difícil achar a bala soft hoje em dia. Será que numa tacadão assim não tem? Foi descontinuada por um tempo porque as pessoas estavam engasgando muito com ela. Eu acredito. Mas o que eu ia falar, cara? Eu ia falar. Galera que viveu os anos 90 sem toda essa aflição de rede social, de tela, de etc. Sabe que os anos 90 foram um ato civilizatório humano. Sabe? Não tem como falar, cara. Todo mundo faz todo sentido. Até o pessoal que viveu os anos 80 também. Tenho certeza que se tivesse a oportunidade de voltar um tempo, voltaria para os anos 90. Que foi uma época onde você já tinha acesso, por exemplo, à internet. Sim, mas era pioneiro, né? Era tudo novidade. É, dava tudo muito trabalho. Exato. Você chegou a fazer trabalho com enciclopédia? Com enciclopédia? Da escola? Cara, quando eu era muito pequeno, porque a minha mãe tinha umas 10 enciclopédias assim. Barça. Então, todos os assuntos que eu quisesse tinham ali. Era muito mais fácil do que ir pesquisar numa biblioteca, né? Ou, no caso, na internet mesmo. Não, na internet mesmo eu só fui ter... Começando a jogar TV ali com 12 anos. Eu lembro quando eu era bem moleque, quando começou a aparecer os negócios de CD, rum, etc. Tinha uma enciclopédia que se chamava Encarta. Isso você nunca deve ter visto. Não, isso acho que não. Essa é antiga. É antiga. Vinha na revista do CD, rum. Você nunca deve ter visto uma revista do CD, rum, porque você é mais novo. Na revista do CD, rum, sim, mas era pra jogo... Tinha joguinho demo. Isso. Tinha vários demos. Tinha joguinho demo. Bom, é isso aí, rapaziada. Anos 90. Não, olha, se você não vier aqui... É verdade. Vai se cobrar. Você vai te buscar. Vai se cobrar. Tchau. 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 Tchau.